Estamos aqui, já arrumamos os pratos na mesa Tem umas carnes assando aqui, fia, no papel alumínio Vamos mostrar aqui a carninha sendo preparada Olha a linguiça aqui no forno, tem umas carnes aqui Olha o papel alumínio, com as pelinhas no papel alumínio ali Olha a linguiça aqui Olha a linguiça aqui Olha a linguiça aqui Amém. Churrasco. Gada, né? Pessoal, né? Fui minto. Mocardinha passada. Chega. 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 macarrão. Vamos lá Vamos fazer um pedinho espirinho Pedinho Quase que use-me, quer esque use-me Você precisa ir pra tirar o meu quarto de toda a cidade Tá bom Uh, ó stillos You, uh. Uh, prazer Uh e, uh. Um, uh, um, uh Uh, uh. Superıyoruz Hιά Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.